Beleza gente, hoje é 9 de maio 9 de maio de 2021 9 de maio de 2021 9 de maio de 2021 Mais um pouco Dia das Mães Mais uma vez a gente está gravando aqui para o canal TV General com Jesus Josenias, filhos de filmagens Para o Facebook e para todas as redes sociais Dia 9 de maio de 2021 Comemora-se o dia das mães E infelizmente muitas pessoas Não estão nem aí As pessoas elas Por causa da pandemia do coronavírus Muitas pessoas ficaram com medo E até Os seus pais E muitas pessoas A gente vê na TV Eles falam só pelo celular com a mãe e com o pai Mas eu acho que o mais forte é o amor O mais forte é o abraço Pessoalmente Acredito que o amor ele é supera todas as coisas E aí só para falar com o telefone Sem a gente vir não serve de nada E sempre eu estava dizendo Comentando para vocês aí que estão me assistindo Que o meu pai Ele sempre foi um homem o que riu Falar do meu pai hoje é Nossa É Estar assim perto dele aqui Eu me sinto Meu pai é um herói Me inspiro muito nele E Não tenho nem palavras Porque Eu até falei para vocês Que eu ia falar essa segunda parte E quantas vezes o pai não foi Saiu De madrugada para Matar galinha Saiu de madrugada Perdoando dor de sono E sem falar que ele também Pegava um carrinho de mão na época As coisas muito difíceis Então vai pegar um carrinho de mão Com as coisas Cheio de mercadoria E saia para vender no meio da rua Para ganhar o pão E sem falar que ele também criou nós No anzol né Pescador profissional Criou nós E a gente vem de uma família simples E humilde né Quantas das vezes O pai se levantava de madrugada Para ir pescar Isso Uma hora da manhã Uma hora da madrugada E Eu me lembro Com 5 anos de idade A gente andava muito mais O pai Pescador Eu era o chão do pai Mas disse o pai Que eu sou o chão da areia até hoje É mesmo O pai disse que eu sou o chão da areia até hoje O meu chão é você E Todos os filhos levam o chão da areia até hoje A gente andava muito Nós andávamos muito E eu me lembro aqui Falando para vocês algumas coisas aqui Que eu me lembro Que Papai Hovei matou uma cobra de viado Eita cobra grande Tá Dava uns 5 metros A bicha E ele pegou e me deu o seu rei Me dá a bicha Eu comi do rei Olha o bicho bom Eu não comi ele não Ele tirou a bicha lá E nós morávamos em uma casa Que tinha muito pré-ar Que umas cavazes Tinha muito pré-ar Uma coisa mais Era muito bom E aí A mãe ia me balançar E eu me lembro Que a mãe dizia assim A mãe cantava aquela música Ou não sei o que Porque A mãe cantava A mãe se lembra A mãe cantava uma música Ou jardineira Tô cantando O que foi Que aconteceu Foi a carmélia Que caiu A mãe cantava Pra mim dormir E aí a gente Vem de um tempo Eu vou fazer Quarentão já Meu Deus do céu A gente vem de um tempo Que eu vou falar Mais uma vez Aqui pra vocês Eu vou dar uma cortada Nesse vídeo E começa a segunda parte Pra vocês poderem assistir aí E aí Tá de verdade Manda quem é ele Naquela peça No Tocunaré Aí eles peguem Eles peguam Daí o que era um monstro Eles vêm pra dizer assim Taca a roupa Daí no Tocunaré Tocunaré pôde Aí Combeu um bocado E faz Tava pra trás Aí eles peguem A mim, a mim, a mim Você é pai Ó É muito persistente Eu não me deixei em mal Eu vou pegar ele Aí ele disse Como é que o paparrete pegou? Ele pega Ele diz Por que é que o paparrete Tá ali aí Pra pegar? Ele pega Aí eu peguei Hum Eu peguei Muitos de jeito de mal E encaixei o anjol Cate o anjol Com quatro pernas De linha quarenta De cabeça Linha quarenta? Deixo o comprimento assim Isso aí Pode falar Deixo o comprimento assim O cabrista Aí Enquestra a canoa Quando encostou a canoa Por trás correu Assim pra ter tomado Aí não tinha jeito demais Eu peguei Um pedaço do busto Toconaré Esquei no anjol O anjol pequeno Aí Cheguei o escadinho Aí Eu vou matar Esse pé De qualquer maneira Eu mato esse pé Não é Para ele Vai com a traçadinha Diz Não tem nada não Aí eu pego ele Aí peguei o pé de fundo Preta Peguei a boca Mastiguei Mastiguei Quando a bicha tava com aquela gorda grossa gelada no cão Eu tirei Como que a bicha tava Cuspi em cima da isca Aquela chica ficou tudo gelente Aí eu cheguei lá E lá de Vamos pescar Aí fomos 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 pescar Uma hora dessa Ficamos embora Aí o randinho vinha de uma folha Tira o randinho O banheiro de um anjol O banheiro de um anjol O banheiro de um gênero O banheiro de um gênero Ficou Olha Ele encontrou a florinha Cheguei a venda E o bora Fiquei no dedo O banheiro de um gênero Ficou É Os pauzinhos aqui Eu tô assim Ele vai devagarzinho Pra tudo Da coisa que ele fala Aí quando cheguemos Ele tava Bem parado E o bora A lindinha Ele disse Meu ensino é que tá parado aí Ele vai-se embora, ele não tem raiz, ele encoste, o piloto acabou e encostou, ele engoliu, a maldita vai esse cara, engoliu, engoliu direto, quando acabar cortou as quatro pernas, o anzal entrou direito e no meio do coração que ele ressuscitou, estava deletado, ele me trouxando só alguém pela boca, estava no raiz do céu, aí ele disse, vai onde a festa, mas pai, mas o pai é perigoso, o pai é perigoso, aí vem, mas chegando lá, olha aquela fantasma, aquele negócio por riba da água, e o que era? Eu cheguei assim, por riba da água, por riba da água, e aí fazia assim. E o que era? Eu digo, ali, são pilhados grandes. O pai tem criado roupa, pai, é tudo bem, ainda tem. Aí o bicho botava a cabeça, lá na frente, fazia assim. Eu digo, vamos constar lá. O que for, eu pego o rapaz nessa canoa, aí dá certo. Eu batendo. Eu cheguei no pé que eu escrevi, um pouco malé, um pouco malé, um pouco malé, de cima de 15 mil. Um cara de raça pré-reçado na boca, ele foi colher o caralho de raça, o caralho de raça velho, pegou aqueles esporão dos espiários do caralho de raça, os dentes dele, entrou, ele era o caralho atré-reçado, e ele era assim de nada, ele pegando pra solta, aí não podia. Acho que ele ia comer do outro canto, não era? É o que? Eu fui pegar o ramo, dá um dentinho por debaixo, aí trouxe ele e o caralho de raça. Mas era pequeno o caralho de raça. É o carro mais maior. O caralho de raça é pequeno. E o tucunaré. É o carro mais maior. É o carro mais maior. Pois é, vamos encerrar aqui. E tá aí o pai, vocês sabem, o pai tá novão, do mesmo jeito. Um abraço pra sua neta, Vitória, que ela tá assistindo seus rios. Eita aí o pai, vocês sabem, minha filha, Deus te abençoe. O João da Pá. Você e o João da Pá, um abraço, um beijo do povo. Olha, minha filha, eu não esqueço de você não, minha filha, nem do meu cavouquinho, o João da Pá. Peço a Deus que vocês apareçam aqui, pode eu lhe dar um abraço. Venha até pra dentro do meu bichinho. Tô com saudades. Me vi criancinho. Pô, já tá uma joga, uma mocinha. Eu tenho maior vontade de me ver, minha filha. Meu pra Deus, você vem aqui. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. de tudo quanto for ruim. Deus te lhe faz luz e frituridade. Muitos anos de vida, minha filha. Fica na paz de Deus, meu amor. Você é seu neto Lucas? Luquinha. Você quer saber Luquinha? Ai, Luquinha, cadê você, meu filho? Por que é que não me liga, meu filho? Meu filho, o povo tá morrendo de saudade, meu filho. Eu me ligo, meu filho. Eu tô aqui. Hoje essa matéria que tá sendo aqui encerrada. Seu pai tá ao meu lado. Viu? Seu pai tá ao meu lado. E vai um abraço pra você e pra sua mãe. Viu? Lá pro seu amor também, viu? Que Deus dê paz, felicidade. Abençoe vocês. E hoje o livramento dê tudo quanto for bom a vocês e de vocês. Pois é, gente. Aí, encerramos aqui. Seu Zé Batata, meu amigo. Seu Zé Batata é o vô do Lucas. Você é para isso. Seu Zé também tá esperando o pai lá. Pra ir um dia tomar um café e passar o dia 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 e passar o dia. Já deu o dia e passar 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 o dia e Claro, ele foi garrafoito. Isso é mal de ré, e todo ré diz isso. Todo ré diz isso, viu? Ah, eu peço. Peço que é mentira. Brinca comigo. Amar o Chimilton ganha dele, Chimilton. Não, mas eu não estou nesse aí junto, viu? Ele está dizendo isso aqui, pessoal. Ele está só te tabulando. Tem duas pessoas... Tem duas pessoas que não apunharéis que ele pede a rei que ele corre. Ele corre. Olha aí, correu. Tu sabe, moleque, quem é? Ele não aguenta não. Ele corre. É pressão, é top. Segunda parte do vídeo aqui. A gente veio de um tempo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. que a gente foi criado assim, principalmente eu. Meu pai me criou num regime rígido. Ou seja, se passasse... Eu estou fazendo esse vídeo, pai, agora, porque tem algumas pessoas lá, vizinhos, colegas, que eu conto a história que meu pai me criou, e eu vou mandar esse vídeo para eles, sei lá. Quero mandar um abraço ao meu amigo... Patrão que eu compro lá na modega dele. É o meu amigo Bar. Meu amigo Bar. E a sua esposa aí, que eu esqueci o nome dela agora. E as demais pessoas. Então, se eu me lembro que teve... É... A gente muito pequeno, na realidade eu não tive... Eu vim começar a beber, eu acredito que já era de maior, eu bebei pouco, comecei a beber pouco. Porque até eu me lembro que uma vez eu cheguei bêbado em casa e o pai desconfiou. Pegou um... Eu não sei se foi uma cola com um cipó, que o pai só batia na gente com um cipó de acasso. E a gente tinha o maior prazer de bater... Ele tinha o maior prazer de bater com a gente com aquele cipó de acasso. Ele tirava a sonha e dava uma pressão para os cológenos. Depois tomou um pê. E aí apanhava rodando os pés. O gatilho roubava. E aí eu me lembro que... Eu vou contar pra vocês aqui, gente. Eu deixei pra gravar agora à noite, porque a gente tava uma bagunça, mas não deu. E eu me lembro que... E é tanta coisa pra contar... A primeira... Eu gostei de uma menina e o pai queria que eu me dedicasse muito à escola. O pai cobrava muito. Porque eu era o melhor alvo da escola. E eu comecei a gostar de uma menina que era índia. A menina é linda. Eu tinha uns 12 anos. E eu, garotão, sabendo que era isso. E aí... Comecei a encostar perto da menina. Uma sensação medão. Amor medonho. Tava quase beijando a menina. Passou uma amiga da menina. Aí foi dizer pro pai que eu tava namorando. Aí eu não me lembro até hoje. O pai chegou com a corda na zona dobrada. Aí disse... Ah, seu carro sem vergonha. Quer dizer que você vai pra escola. Venha pra cá. Tô aqui sua namorada. E eu já acordado na frente da menina. E o bicho saiu. Ô carreira medonho que eu tenho em casa. Cheguei lá em casa e o pai disse... Você vai namorar agora. O pai me deu uma surra medonha. Pensa... Eu fiquei apaixonado por essa menina. Eu ainda ia pro colégio. Pra ver ela. Mas com vergonha medonha. Depois a menina foi embora. Saiu com um colega meu. Aí comecei a ficar ouvindo música brega. Apaixonado. Que só um louco. Rapaz. Mas uma vez eu cheguei ver. Meu pai notou. Eu entrei. Nós morávamos no Segador do Assunho. É uma comunidade que tem lá na cidade. Nós morávamos numa casa. E quando eu chego. Que eu entro. O pai me observou. O pai viu que eu tava embriagado. Aí foi lá dentro. Pegou lá um... Um cipó. Um cipó com uma corda. Aí quando eu vi que o pai tava... Preparando pra me dar uma lapada. Eu fiquei bom na hora. Disse a mangueira de cabeça abaixo. O pai ficou atrás de mim. Quando o pai chegou. Eu tava deitado já. Aí o pai depois me deu uns ovos. Me comeu. Foi comer. Eu melhorei. Mas... O pai não queria que eu andasse com ninguém. Eu só tinha um amigo. Que eu andava. O Valdês. Mas o pai não deixava andar com ninguém. E era... O negócio era o sério. E... E tem a coisa. O cabra não é rarapê. Do nada. Se... É por isso que você já obedeia. Do jeito que é. Um filho bom. Se eu tenho um dia criado. De paparicano. E apoiar tudo quanto vocês quiseram. Da sua inocência. E eu como pai apoiasse. Talvez que você hoje não prestasse pra mim. Como eu criei verificamente de um pai. Você é um tipo de intenção. Só isso. Então é isso. Eu venho aproveitar, pai. Mandar um abraço. Pra eu... É o professor Lucas, né? Que... É da nossa família. Se queira também, pai. Vai mandar um abraço pra ele. Que vai ter um irmão. É... Professor. Primeiro de tudo. Apesar de quem eu não me conheço. Mas já que você faz parte da minha família. Então eu te agradeço. Por tudo. Então assim por você ter... Conhecido meu filho. Familiarmente. Principalmente. Ter se comunicado com ele. Conversado. Respeito da família. E ele falar que era na parte de Siqueira. E você diria que era Siqueira também. Então pra mim foi uma honra muito grande. Viu? Eu sinto um orgulho muito grande. Com essa família. Não é tanto eu. Com minha família inteira. Eu sinto um orgulho grande. Mas minhas famílias são boas. Onde é que nem você chegou a dizer. Eles são bons. Muito bons. Mas são pessoal me arranhando. Pessoal que tira... Tira tudo o conteúdo dedicado pra dar uma pessoa necessitada. Mas por outro lado são um pouco me arranhando. E eu fiquei gratamente. Satiffeito. Agradecer de você ter... Fazer parte da minha família. E meu filho morar aí encostadinho. Viu? Muita honra no seu respeito. Viu? Eu achei muito bom. Eu quero te agradecer mais de uma vez. Por essa vez e tudo isso. E quero te avisar o futuro. E aqui você faz parte da minha família. Viu? Então vai contar assim tudo. Quando você quiser vir na minha casa. Me conhecer pessoalmente. Casa é pobre. Mas é nobre. E traz olhos. As portas estão abertas. Eu recebo de braços abertos. Pode vir. Dá certo. Você vir aqui para ver o filho. Vai dar certo. Aí você vai me conhecer pessoalmente. Que dão certo. Nós vamos pro resto da família. Pra você reconhecer, fazer parte do resto da família. Viu? Eu te agradeço por tudo. Muito agradecido. Um abraço. Rio. Até a próxima. Viu? Vou encerrar esse vídeo aqui. E vou... Para não ficar o vídeo muito longo. Eu vou dar continuidade no outro para encerrar. Vou encerrar bem aqui. Pois é gente. Dando continuidade mais uma vez aqui. Que eu ia gravar esses vídeos cedo aqui. Mas só que... Tinha muita zoada aqui. Tinha... Chegou gente para o pai rezar. Atender. Aí não deu para mim. É... Fazer o vídeo. Eu deixei agora a noite. Vai estar filmando bem a câmera. É... E a gente tem uma infância. A gente soube... Soube ser assim. Respeitador. É... O pai sempre disse uma coisa para nós. É... O pai sempre disse uma coisa. E eu me lembro disso. Tem algumas frases do meu pai em que eu me lembro. Ele disse... É... Faça como é pai que o senhor disse. Faça o que eu faço. Como é que faço o que eu... Quero evitar o que o senhor dizia. O senhor se lembra bem? Faça o que eu digo. Mas não faça o que eu faço. É bom e bonito. A honra, o respeito e o moral. Sempre entre o santo sair. Sempre precisava respeitar o próximo. Viu? E sempre a humanidade com quem perde. Nunca queira se envolver com pessoas. Com pessoas. Com pessoas sem futuro. Com pessoas que leva a pessoa só trabalhando na missão. Viu? Com pessoas maravilhosas. Com pessoas negras. Com pessoas de honra, respeito, caráter e moral. Isso é bonito. Porque é muito bonito o respeito, a constelação por todo mundo. Não fazer parte com vagabundo. Com o negócio de pessoas que não prestam. O santo já retira. E sempre, sempre, você considere seu moral, sua honra, seu respeito, seu caráter do mundo. Que nem você nem consideramos. Sempre que tem aquele pai de família abastado, honrado, maravilhoso. Para sua esposa, para seus filhos, eu. Para seu pai, para sua mãe. Isso é bom para você. Porque o senhor da glória, ele está te apensoando. Ele está de mãos de vida para ti. Nunca te falta nada. Porque? Porque tu é um bom filho. E o bom filho que é bom filho para os pais, é bom para meus. Aqueles que não é bom para o pai nem a mãe, não honram, não respeitam. O senhor da glória, as costas caíram. Não quero negócio com ele, ninguém. Verdade. Porque? A palavra de Deus diz o quê? Honrará teu pai e tua mãe para que teus dias aumentem na parte da terra. Ele aumenta, mas no céu. Tu está preparando uma escada para quando tu for, todos os dias, quando tu fez na parte da terra e faz, pelo teu pai e tua mãe, pelo teu próprio, tu encontrará na eternidade um dia que tu chegará. Viu? Porque Deus quer a caridade. Deus quer a caridade. Deus quer a caridade. Deus não deixou nem o irmão inteiro no mundo. Ele deixou tudo bem feito. O irmão inteiro deixou a humanidade. Mas aquele que te ajudou o caminho de Deus, aquele que te ajudou o caminho de Deus, o Senhor da glória está estendido de mãos que vive sobre ele. Nada ruim acontece com ele. Se der pé dentro do mal, do chininho, tudo importa. Ele vai... Ele vai proteger, pelo amor do Senhor. Você perde mal da peça. É. Eu percebo ele mesmo. É desse jeito. Eu vou... Mudar só de bolsa aqui que eu... Comecei a gravar só aqui com a blusa que não era normal. Você com a família também. Hoje... Eu me sinto algum olho. Não sou rico, não tenho nada, mas graças a Deus. Estudo agora e tenho saúde. Estou com 75 anos. Mas graças a Deus eu me vivo bem. Eu sinto tudo criado, tudo dono de si, tudo pai de família. A ideia de tudo passou do Pai de Deus e chefe com algum tipo. Gente, é... Nós estamos na outra matéria aqui para falar para vocês uma coisa. É... O pai agora, ele vai contar um pouco como eram as pescarias. Porque eu falei para vocês que eu ia fazer uma entrevista com meu pai. Falando sobre um pouco das pescarias. Até onde eu me lembro, né? E é porque ele já está com a mente muito acabada. Mas tem umas coisas que ele contava que a gente rolaria de achar graça. Antigamente no dia de televisão, o pai contava umas histórias de João Grilo, não sei o quê. É porque a gente não se lembra mais a história de João Grilo que ele contava. Era muito bonito. A gente ia rolar de achar graça. Aí, o pai tinha um parceiro que o pai pescava com o parceiro. E nessa época, pois não. Mas na época que o pai pescava, o pai pegava a traíra do rio, naquela pasta, meia-noite. Aí o pai tem muita história para contar assim, de visagens que o pai via, de coisas do outro mundo que o pai via. O pai tem algumas histórias para contar aí para vocês que estão assistindo. Bom, primeiro de tudo, a minha pescaria era de noite. Eu e um amigo, que na hora de chegar ao final, ele era com Deus. O que que acontece? Eu pegava, pintar caçote, pulando lá. Aí, acontece o seguinte, eu saia com um pedacinho para bater naquele capinho. O ando lá feito, puxar aqui para todo um arco grande. Eu deitava, batia e pulava a rodela. Essa é uma brincadeira, eu pegava de pipa. Aí eu cortava tudo e fazia. Ficou para mim, para o companheiro, a gente pescava. Quando foi um belo dia, vai para pescar. O povo está de trás. Chegamos lá, começamos a pescar, pegando caíra e a gente aqui. Vai pegar a mão, pega a mão, pega a mão. Depois foi nove anos da noite. Nós estávamos tudo e corre. Aí eu fiz um cigarro e ele encostava em mim. Uma distância de seis metros um por outro. Se eu me virei aqui, não tava ali, daqui eu vim, ó. Tinha vindo. Os pés da azeitona. Olha aquele cigarro cheio, que tava fumando. Gosta, ele vai ficar aí. O que é, rapaz? O que é? O marido? É o marido. O marido? O marido. O marido. Ficou pra mim. O marido. O marido. Todo dia, a gente fez uma pescação. Já vai ficar errado. Apesar de avisar, a gente não tem nada com isso. Aí, o caba foi e disse, vamos agora. Eu digo, lá se eu moro sozinho, cabelo, mas você, ninguém vai. Mas você vai embora. Então apareceu. Quando está aí vindo, eu lá pra cá, pegava no braço do companheiro, porque ele não aguentava andar não. Estava todo duro mesmo. Foi tão rico, ficou todo duro. Aí daí vindo de lá pra cá. Quando chegaram lá no lingo a rodar, e lá no morrer, já se chamou, né? É. Aí, eu espiei para ele morrer, lá daí. E aí, surgiu um fogo, um pênis vazeiro, subiu um pênis vazeiro, e o rio todo ficou mais claro do que um dia. Aí era passarinho cantando, fazia ele meio em meio do rio. Ele foi e caiu. Ele foi e caiu no campo. Sentou-se? Ah, mas não vai fazer não, mas não deve fazer, tá, 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 tá um no outro. Do lado, fazia ele mesmo com medo. E aí, assim, deixa colocando, deixa colocando. Muita peleja, eu queria me bater, tirei. Vinhendo pra cá. Vinhendo pra cá, Antes foi no outro dia, nós vamos te achar. Aí você é o que chama de pai? Lá, lá no Rio das Pébrenhas. Nós estava te achando um pouco mais. Eu espiei do lado da turbina e o caixão de fogo não bateu pro lado. O caixão tão preto com a cruz e branca. Eu digo, aí, chefe da fila. Aí vem aí. Chefe da fila pra cá, tão focicima na terra. A filha, como é que eu mandei? Nós mandou coisas horríveis. Tá bom? Aí você diz que o assunto tava assombrando, ó. Aí você diz que ele fez o seu negócio lá em cima. A louca do sangue, a louca do sangue, a louca do sangue. Não tava morto mesmo. Aí lá já calou no fogo. Eu digo, dá no fogo. Andemos assim. O Chico Deltinho. Papocou, tá na carreira. Antes de chegar lá, até pra cá. Um triplicão, papocou. Uma carreira em cima da terra. Chega bem, eu acho que é, irmão. Eu acho que é indicado. Isso aí foi muitas e muitas vezes. Viu? Muitas e muitas vezes isso aconteceu. Acontece que a nossa filha da Oliveira, foi uma igreja, de noite. Para a pitondeira. Foi uma noite, nós tava testando. Quando foi de 9h da noite, Tão um tesão de vazeiro, assim. Quando é vago. Mas isso é grande, meio fácil. Era uma vaga. Começou. O negócio foi uma luz, tinha um vagaluno, sabe? No tanquinho da... No tanquinho. E aquilo foi de vezinho. Foi de vezinho, foi de vezinho. 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 Uma quadra de 100 metros. Ficou claro que um dia. Aquele bairro de luz. Mais maior do mundo em cima. Ele quando viu. Ele deu assim um grito. Um dos carros tremendo. Eu pensei que ele ia morrer nessa noite. Ele dormiu antes de uma noite? Bati no suco. O vento, o vento, o vento. 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 Aí eu não tive outro impulso. Peguei fundo. E realmente, tá queimando a ninguém. E cegando. Até que tolou. E eu reparando. É a luz. Da minha beijinha. Eu vi a oração. Trouxe da guarda. E aquela luz foi desce. Só pagando. Só pagando. Só pagando. Até que tolou aqui. Só querendo dinheiro. 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 De lá. O pai. Gente. Pessoal que não sabe. Pessoal. A geração de hoje. Quero falar aqui alguma coisa. O pai tocou sobre a oração. Sobre dinheiro. Sobre botija. É. O pai tem uma história pra contar. Que uma alma lhe deu uma botija. Não foi? Uma vez. Como foi pai? Conte aí pro pessoal que tá assistindo. Eu tava. Na casa. Onze e meia da noite. Eu tava acordado. Aí fui. Me deu um sonzinho. Aí eu fui dormir. Na hora que eu não deitei. Eu dormi. Mas só que na hora que eu dormi. Chegou uma. Uma mulher. Balaçou. Põe na minha rede. Aí foi. Disse. Olha. Mais ali mais eu. Eu fui marcar na mulher. Eu cheguei no mesmo arroz baixo. O mesmo arroz baixo, tinha quatro bolas, azul e branca. Aí disse para, eu parei. Aí parou aquela bola de ninho, de pular fora. Chegou lá, disse bem passadinha, estava uma luzinha, bem azulzinha. Ela pediu isso aqui. Aqui tem um caixão de dinheiro para você. Caixão de dinheiro, né? Caixão de dinheiro. Isso aqui é para você, viu? Isso aqui, tem um assento assim, tem um pé de tombeira. Um pé lá assim, caia a raiz. Passar para embaixo assim, saia lá para baixo. E a pedra estava até lá do outro lado. Chegou, estava fundo. Aí, ele veio para mim e disse, é. Mais real. Eu fiquei, pronto. Tomei. Tomei, fiquei pensando naquilo. Mas foi no outro dia. Não imaginei ir lá. Não, não. Não foi não. Foi de camarão lá, não foi não. Não foi não. Não foi não. Não foi não. Não foi. Então você vai, vai aquecer. Tá bom. Não foi. De jeito nenhum. Ela não veio mais não. Ela foi lá, foi a outra, o cara, lá do lado da barra, do ambiente. E ele veio e arrancou. Eu não arranquei, ela foi e me arrancou. Ah, uma velha. E, e falar em isso que o pai falou aí, tem pessoas que, a juventude maior que está nos assistindo, eles não sabem, muitas das vezes eles não entendem sobre a origem do voador, que é aqueles aparelhos, muitas pessoas não acreditam. Já aconteceu com o pai, eu me lembro do pai disso, que um aparelho daquele dia pegou no pai uma vez, o pai pescando, foi? Foi, eu estava pescando, só que tinha muita roça, muita roça, roça, Não fechava, não fechava a morte. E eu dava atenção, e quando eu esquiei, eu pensei, lá vem um bicho, de lá para cá, mas ele vinha voando, desde antes ele estava sendo trafugado, bem macrinho. Eu o vi, então o teu pai caiu por debaixo da roça. Ele passou, deu um açouro para as condições, quando foi outro dia, eu achei um quadro, uns 20 metros, manchou, manchou bem cheiozinha a coisa, cheio com a pessoa, devia até me pegar, mas só que o meu pai, ele não ia roça, 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 ele não ia roça. Chegando na punharé, galera, eu disse que eu ia vir só amanhã, certo? Não, aliás, eu disse que eu não ia vir não, dia das mães, 9 de maio de 2021, né? Vou fazer uma surpresa da mãe agora, que eu liguei para ela, aí eu disse que eu não ia, que eu não ia vir não, sabe? Aí não está sabendo que eu estava chegando, chegando perto da casa, vou fazer uma surpresa para ela, né? Tudo bom? O rei mora aqui agora. Brana Graça! 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 É eu, rapaz? Abre aí, mãe. Tô chegando agora, né? Oi? Tô chegando agora, é? Eu é. 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 A mãe pensava que eu não ria? A mãe pensava que eu não ria? A mãe pensava que eu não ria? É que eu não queria dizer que ria, eu queria fazer uma surpresa. É. É. Que ele vai dar uma surpresa. É. 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 Por isso que eu não disse que ria, eu disse que ria não, que eu não tinha dito não, que ele vai dar uma surpresa. O que eu disse mesmo? Mãe, não, agora porque eu não tenho ideia. Oi. O Júnior é aqui. O Júnior é aqui. Eu sou atrasado no mato. Batei na palma. Eu não falei com você. Você tá lá, mano? Só para eu não posso ir. É um presente. É um presente aí. Esse é o Ré-Devão. Ó, maravilha. Só o meu filho nem que faz pra mim. Oi, oi, eu tô dando um negócio aqui, oi. É. Eu tô dando um negócio aqui, oi. Eu tô dando um negócio aqui, oi, oi. Fazer um negócio aqui, oi, 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 oi. Vai ficar com o resto, ele só pegar o quê? Ele só pegar o quê? Vai, vai, é dar a minha fratura, viu? Vou pegar o quê? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Prazer. Prazer. Você que eu vou dar meu filho? Nada não, você não, só que eu vou dar meu filho. Claro que não, mulher. Um ratão aqui, mano. Quase que eu não rio, tudo caro, sem ter tópico, nem nada. Quase 50 conto de passagem. Só de vinda. 15 lá até o terminal. Terminal aqui, 30 reais, 45. Mas eu queria vir, né? Pelo jeito de vir. Desde semana passada, você recebeu uma ligação do banco. Você recebeu uma ligação do banco, porque... Não vai dizer que eu vou ter para mim. Vai chegar o verso, né? Arrasar o verso, né? Isso. O dinheiro do Jean de Godeno, ela está liberada. Só para faltar, nem para contar. Ela foi liberada. E a Maria diz... Ele vai dar meu filho. Ele vai dar meu filho. Ele vai dar meu filho. Ele está ligando pra ele. Ele está prestes. Ele está bom, né? Tá bom. A gente tem aguardando esterona, esterona, esterona... Aí corresponde, Thiago, que bom que... Ó! A gente tem outros que... Segunda-feira... Segunda-feira vai ligar a seno... Aí vai ligar pra cá. Aí eu digo... Pera o dia de esterona. É, vai ser o dinheiro, vai pra conta. Segunda-feira. Seis. Deus... Nossa Senhora... Pelo amor de Deus que caia. Aí eu mudei minha ponta, viu? Viu pro nosso Brasil. Ó a cadeia tava saindo... Papai... Hum... Seis. 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 Tô guardando. Esperando. Aí... Eu tava dizendo a graça... Tem tempo? O cara acha muito ruim uma coisa. O coração sobre a gente responde um poder infrar. Pode eu chamar meu filho aqui para dar o dinheiro aí. Ai, senão vai sair. Meu senhor vai sair. O meu filho vai tomar o suficiente. O que é que eu tenho aqui? É um amor de sacrifício que vai ganhar o dinheiro. Eu dou sua calça aqui e acredito que está. Olha aí. Boa, boa. Vem aqui estudar. Vem aqui estudar. Gosto de amar alguém mantendo um diálogo a pé. Bem estranho, quem vai estudar do pai. Olha aí. Milagre. Vem diferente aqui. Tem muito bem. Vem aqui, ali. Música Não deixe de esquentar esse mistério Para só conseguir amar alguém que me convier Mas o coração me obriga a fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo e por isso é que eu não torci Esquecer essa mulher Obrigado por ter a mãe O meu telefone é o Valdez Valdez Ele não está na data do mês certo Hoje é dez e dez e nove Hoje é nove pai Hoje é dez Hoje é dia da mãe Hoje é nove Hoje é nove, amanhã é dez Amanhã é dez Amanhã é dia eu pagar o lugar da casa não tenho nem centavo Eu pagar amanhã um dia dez Hoje é polity Ou pode står na festa É dia dez ou dia nove É dia dez ou dia nove De maio Hoje vão chegar aqui A gente tem que tomar beçarrinho, bem coroa, né velho? Ahn? Puxa, o homem pega aqui pra ver se é coroa, né? Levinha na tua mãe, toma beça tua má, me dá lá pra tu. E a nossa mãe? Hã? Não dá nada! E não? É! É bem, mãe. É bem, mãe. Tô de longe. 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 Tô de longe que dá as mães. Tô de longe de longe. Depois... Eu vários mais dez... Meu pai dá pra te falar bem com a mãe, rapaz, é louco. É isso mesmo, mãe. É joia desse recueil, mãe. Não entende. Exato, tudo é claro. Ui, mãe é cruéis. Tô de longe aí, mãe e negam. De cinco reais aí. É? É, mãe sai nem. o 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